Um investimento de 68 milhões de reais deve impulsionar as atividades do estaleiro Rio Tietê em Aracatuba. O local já gerou mais de 200 empregos, mas está parado há dois anos. Uma empresa chamada Caramuru Alimentos quer encomendar 12 barcaças do estaleiro, um projeto de 68 milhões de reais. O fundo da Marinha Mercante, que precisa aprovar todos os projetos do setor, já deu carta branca para o empreendimento. Agora falta a empresa conseguir um financiamento para o projeto, mas se tudo der certo, as encomendas chegam no ano que vem, o que deve gerar empregos no setor de metalurgia. O estaleiro Rio Tietê está parado há dois anos, desde que o contrato da empresa com a Transpetro foi suspenso por decisão da justiça por suspeita de irregularidades.